Um automóvel descontrolado lançou o pânico na rua Marquês de Pombal. Aconteceu pelas 17 horas desta terça-feira. O carro desceu a citada artéria e destruiu diversos pilaretes ao início da rua e por pouco não atropelou algumas pessoas que por ali passavam. De forma inexplicável, o condutor, com a idade na casa dos 60 anos, continuou a sua marcha e destruiu um sinal e mais pilaretes alguns metros depois, levando-a a que peões se abrigassem como podiam para evitar algo de trágico. Só parou a sua marcha ao início da Ponte Velha. Alguns testemunhos diziam mesmo que o homem ia colocar-se em fuga. A Polícia de Segurança Pública chegou pouco depois e identificou o condutor. A Polícia de Segurança Pública é um sinal e mais pilaretes ao início da Ponte Velha.